Olá, esse é o Saber Direito, esta semana estamos tratando de direito marítimo, o meu nome é Fábio Gentil e a nossa aula de hoje é sobre pena de perdimento de mercadorias. Quero agradecer a presença das alunas Amanda, Camila e Estefânia, bem-vindas. Eu também gostaria de deixar o nosso e-mail para quaisquer dúvidas ou sugestões, saberdireito.stf.jus.br. Lembrando que as aulas podem ser revistas através do www.youtube.com.br saberdireito. Na nossa última aula nós tratamos da questão dos acidentes e incidentes da navegação. Falamos a respeito de avarias de cargas, avarias de contêineres, planejamento de carga e hoje nós trataremos a respeito da pena de perdimento de mercadorias. Esta que tem se constituído uma das grandes vilãs para os importadores. é um tema que merece um cuidado muito especial, uma análise aprofundada e daí porque nós reservamos uma aula especial para tratar da pena de perdimento de mercadorias. Inicialmente nós precisamos analisar quais são as hipóteses de aplicação de pena de perdimento de mercadorias. A decretação da pena de perdimento de mercadorias ou da pena de perdimento é decorrente de um processo administrativo fiscal. Esta penalidade de natureza aduaneira não pode ser aplicada sem que haja o correto processamento administrativo para análise dos fatos que ensejaram a autuação fiscal. A ação da fiscalização se dá inicialmente através de um termo de retenção de cargas. Este termo de retenção de cargas é necessário para determinar, delimitar a partir de que momento aquelas mercadorias não podem mais estar sendo liberadas, sendo nacionalizadas. Aquelas mercadorias ficam retidas até que haja o término do processamento fiscal. No curso desse processamento, os importadores são chamados a prestar esclarecimentos para a Receita Federal. Tudo isso nos termos do Decreto 1455 de 76. As hipóteses de aplicação da pena de perdimento estão previstas em normas esparsas. Estão previstas, por exemplo, no Decreto 6759 de 2009, que é o regulamento aduaneiro. Estão previstas no Decreto-Lei 3766, na Lei 10.833 de 2003. Enfim, uma série de normas que prevêem determinadas situações que fatalmente levarão o importador a sofrer a pena de perdimento de mercadorias. A pena de perdimento, como o nome já diz, representa a perda das mercadorias, a perda da propriedade das mercadorias. É uma pena extremada, pois retira a propriedade do importador. Essa penalidade, em alguns casos, é aplicada automaticamente. É evidente que existe o processamento fiscal, mas a determinação, a indicação da aplicação da pena se dá automaticamente. Por exemplo, nos casos de descarregamento de mercadorias, sem os documentos necessários, ou seja, sem informação a respeito daquele descarregamento. Essa é uma situação que causa uma dor de cabeça tremenda para importadores e para os transportadores. Porque, veja bem, o transportador marítimo, cinco dias antes da primeira atracação dele no Porto Brasileiro, ele precisa informar todas as atracações que serão feitas. E, ao longo das atracações, ele apresenta o manifesto de cargas, o manifesto eletrônico de cargas, no âmbito do Cisco Max, no módulo carga. Pode ser que haja algum erro de transmissão de dados, ou algum erro na formação desse pacote de documentos, desse pacote de informações, e por este erro, se deixe de informar a respeito de uma determinada mercadoria que está destinada para aquele porto. E, quando essa mercadoria descarrega, ou melhor, quando essa carga descarrega, sem informações ou sem documentos que a amparem, ela, nos termos da lei, estaria sujeita à pena de perdimento. Eu fiz essa distinção entre mercadoria e carga, que é uma questão semântica, mas que é importante. Marx dizia que, o que é mercadoria? Mercadoria é tudo bem destinado a um determinado mercado, ou seja, é um bem suscetível de apreciação mercadológica. É tudo bem suscetível de compra e venda. É tudo bem destinado a um mercado. Diferentemente de carga, e veja que interessante, no âmbito do direito aduaneiro e do direito marítimo, os termos mercadoria e carga são utilizados com propriedade em situações específicas. Então, você perceberá que algumas normas utilizam a expressão mercadoria, outros utilizam a expressão cargas. Fazendo menção ao momento em que aquele determinado ato ou fato tenha ocorrido, ou seja, antes do despacho para consumo ou após o despacho para consumo. Esse despacho para consumo é, na verdade, o ato de nacionalização que se dá por meio do registro da declaração de importação, cumprimento de uma série de obrigações, entrega de documentos e, concluído esse processamento administrativo, é obtida uma confirmação desse registro e, por fim, a mercadoria é considerada devidamente nacionalizada. Então, o momento de se considerar carga ou mercadoria normalmente está relacionado a isso e é uma questão semântica, mas que auxilia na análise dessa questão da pena de perdimento. A pena de perdimento é uma pena extrema. Ela é uma pena que não deveria ser aplicada de uma forma tão regular como o é. A pena de perdimento guarda no seu bojo um caráter extremamente autoritário. A pena de perdimento, ela traz esse ranço de autoritarismo em que o Estado se dá o direito de expropriar aquele determinado bem porque certas exigências ou certas condições administrativas não foram satisfeitas. Nós temos casos de empresas que, por declararem ou por escolherem equivocadamente a forma de registrar a declaração de importação, tiveram milhões de mercadorias levadas a perdimento. Isso porque houve uma interpretação de que teria havido a chamada interposição fraudulenta de terceiros. Essa é uma das hipóteses de aplicação da pena de perdimento, que é a ocultação do sujeito passivo, ou melhor, a interposição fraudulenta de terceiros com a ocultação do sujeito passivo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A Estefânia quer importar um bem, mas ela não quer aparecer. E ela pede que o Fábio faça essa importação e utiliza o Fábio como laranja. E eu faço essa importação para a Estefânia, usando recursos da Estefânia. Então, eu estou ocultando a Estefânia. Ela está sendo ocultada e somente eu apareço. Mas eu não tenho recursos para fazer aquela operação. Na verdade, eu estou utilizando de recursos da Estefânia. Então, nesse caso, existe uma interposição de uma figura, no caso Fábio, para que a Estefânia seja ocultada. Isso é ocultação do sujeito passivo e interposição fraudulenta de terceiros, que leva à aplicação da pena de perdimento. Evidentemente, existe um processo administrativo. Dentro desse processo administrativo, regrado pelo Decreto 1455-76, as partes, na verdade, o contribuinte poderá prestar esclarecimentos e demonstrar documentalmente, e demonstrar através de provas sólidas, que não houve a interposição fraudulenta. Essa partícula, essa condição, o fraudulenta, é muito importante. Não é simplesmente interposição de terceiros. É uma interposição fraudulenta. E fraude não se presume. Então, é curioso que esse decreto 1455-76, ele diz o seguinte, que aplica-se a pena de perdimento porque existe uma presunção de dano ao erário. Isso é muito interessante porque, por uma presunção de dano, expropriam-se os bens do contribuinte, de uma maneira, muitas vezes, extremamente autoritária. Sendo que, se a partícula fraude é fundamental para a composição daquele tipo, ele não pode ser esquecido. E fraude não se presume, se comprova. Então, é interessante que, ao mesmo tempo, nós temos uma partícula que exige prova, que é a fraude, e a norma fala que há uma presunção de dano ao erário. Isso também, essa questão de dano ao erário, ela é curiosa também porque o dano precisa ser comprovado. No âmbito do direito civil, nós sabemos que dano se comprova. Dano não simplesmente se alega. Se comprova o dano e comprova a extensão do dano. Então, veja só, por uma presunção de dano, um dano não comprovado e cuja extensão também não foi comprovada, o importador poderá estar sujeito a perder as suas mercadorias. Então, é uma situação extremamente grave, complexa. Esses processos administrativos, muitas vezes, resultam na representação fiscal para fins criminais, então existe também um processamento perante a Polícia Federal para verificar a existência de fraude, para verificar se houve algum tipo de, se algum documento foi forjado, se alguma informação foi criada. Então, existe toda uma análise do ponto de vista criminal para identificar responsabilidades e apontar responsabilidades. Então, nós estamos diante de uma penalidade que hoje constitui um dos maiores problemas tratados pelos maritimistas. Porque, veja bem, você acompanha toda uma operação, desde a origem até o destino. Então, um advogado maritimista contratado para acompanhar toda uma operação. Então, nós temos o fechamento da reserva, o contrato de compra e venda, depois o contrato de transporte, o seguro, toda a logística, tudo programado para proteger os interesses daquele dado importador. E quando as cargas dele finalmente chegam ao seu destino, por uma presunção, uma presunção legal, mas uma presunção, ele poderá estar sujeito a perder as suas mercadorias. Mas, novamente, é evidente que no âmbito do processo administrativo, será facultado o importador o direito de exercer a sua defesa. Porém, existe uma questão aqui que é gritante e uma questão altamente inconstitucional. O Decreto 1455-76 determina que esses processos serão julgados em instância única. O princípio do duplo grau de jurisdição acaba sendo ferido frontalmente, porque não é conferido ao contribuinte o direito de apresentar um recurso nesse tipo de penalidade. Dessa forma, no âmbito do processo administrativo, por não haver esse duplo grau de jurisdição, vamos colocar dessa maneira, se essa possibilidade de recorrer, é que é muito importante que na formação do processo administrativo sejam apresentados todos os elementos de defesa que permitam demonstrar que, de fato, não houve a ocorrência daquele ilícito administrativo. É muito comum que os importadores recebem, normalmente, intimações a prestar esclarecimentos, documentos, explicar como que a operação aconteceu, quem foram os intervenientes. É muito comum os importadores fazerem uso dos seus despachantes aduaneiros para prestar essas informações. E abrem todas as informações entendendo que, daquela maneira, rapidamente o problema seria solucionado. Infelizmente, isso é um pouco de ingenuidade. O importador, ele precisa prestar essas informações, sim, mas é preciso que ele avalie a forma como essas informações não ser prestadas, porque, do contrário, ele pode dar um tiro no pé. Do contrário, ele pode estar reafirmando o ilícito. É como se houvesse um questionamento a respeito da operação que eu mencionei, envolvendo a Estefânia e eu, e eu, achando que estou fazendo uma coisa certa, dissesse para a Receita Federal, olha, não, não, mas eu importei para ela, ela é minha amiga, ela é idônea. Quer dizer, eu estou reforçando que houve a importação em nome de um terceiro e não que em meu nome, porque isso é uma operação errada. Para esse tipo de operação, existe a importação por conta em ordem de terceiros e a chamada importação para encomendante pré-determinado. Em ambos os casos, existe um rito específico a ser seguido. Existem documentos, existem procedimentos administrativos aduaneiros a serem seguidos. Você não pode simplesmente fazer a operação de importação em nome de alguém sem um contrato que preveja. No caso da importação por conta em ordem de terceiros, inclusive, existe um modelo da Receita Federal para isso. No caso da interposição para encomendante pré-determinado ou por encomenda, este encomendante pré-determinado precisa ter registro na Receita Federal. Esse registro de importação é o que se chama, na prática, de radar, ter o radar. Ah, o meu radar, as pessoas utilizam muito essa expressão. Na verdade, o sistema radar é um sistema de controle da Receita Federal, um scanner da Receita Federal, um controle, mas que acabou pegando, acabou virando sinônimo de registro de importador. Por isso que tem o radar simplificado e o radar ordinário. O radar simplificado permite importações de valores menores e o radar ordinário, importações de valores maiores. No início das operações, é conferido o radar simplificado para o importador, até que ele conquiste o direito de obter um radar ordinário. Então, é um equívoco quando se fala, enfim, mas na prática se utiliza a expressão radar como sendo sinônimo de registro de importação ou autorização de importação. Então, numa operação, como é que eu mencionei, o que eu poderia ter feito seria uma importação por conta de ordem de terceiros ou, então, uma importação para encomendante pré-determinado e isso seria sujeito a um registro perante a Receita Federal no âmbito do Syscomex e, no caso, do Syscomex módulo carga também. De toda maneira, existe a necessidade, então, somente reforçando essa questão, que os importadores tomem muito cuidado na hora de prestar informações para que eles não hajam contra eles mesmos. Que os despachantes aduaneiros, tendo a responsabilidade que eles têm de intervinentes nas operações de comércio exterior, não prejudiquem os seus clientes importadores, prestando informações que vão acabar, em alguns casos, reforçando o ilícito. Então, é muito importante que, nesse momento da formação do processo administrativo, o importador busque entender exatamente a operação e busque entender exatamente a que tipo de penalidade que ele está sujeito, no caso, a pena de perdimento de mercadorias. Em decorrência da pena de perdimento de mercadorias, alguns problemas são quase que instantâneos. O primeiro deles é o aumento nas despesas de armazenagem de cargas. Por quê? O processamento administrativo, ele demora. Às vezes demora 120 dias, às vezes demora um ano. Nós sabemos que os prazos legais são uma coisa, os prazos práticos são outra coisa. Mas, enfim, de toda maneira, o fato é que despesas de armazenagem são quase que instantâneas, instantaneamente passam a acontecer, num caso como esse, num caso de uma verificação fiscal, e esse processamento demora, e essa demora significa custo. Da mesma maneira, quase que instantaneamente, surge despesa de sobrestadia de container. Amanhã, nós vamos tratar a respeito desse tema, falando justamente de o que é sobre a estadia de containers, mas, enfim, adiantando, é uma despesa extraordinária pelo uso dos containers, além do prazo que foi combinado com o transportador ou com o agente de cargas. O terceiro problema, que é inevitável, é a quebra de contratos. As mercadorias, de uma maneira geral, elas são destinadas ao cumprimento de contratos, ou então, a alimentar uma linha de produção, ou então, a produção de algum equipamento, ou de algum bem que constituirá, enfim, o objeto de uma compra e venda. Então, o fato é que as importações, em linhas gerais, estão diretamente relacionadas a outros contratos, e esses contratos, sofrendo atrasos, invariavelmente, acabam gerando as quebras contratuais, com multas e uma série de problemas para os importadores. Então, não fossem apenas as despesas de transporte, não fossem apenas as despesas de manuseio, de ova, desova, ou seja, de estufagem, de retirada de cargas, não fossem apenas as despesas de seguro, não fossem apenas as despesas ordinárias, incluindo tributos, que são pesados, os importadores, nesses casos, ainda têm que enfrentar a questão da armazenagem, a questão da sobrestadia de container, e a questão das quebras contratuais. Um erro muito comum dos importadores é de pensar que o abandono dessas mercadorias resolveria o problema. O raciocínio é o seguinte, bom, eu vou fazer, eu vou abandonar as mercadorias. Assim, quem comprar as mercadorias, que arque com essas despesas. Ou, no leilão, com o dinheiro do leilão, os valores devidos vão ser pagos. Esse é um raciocínio comum. É um ledo engano, é um terrível engano. De acordo com a portaria número 100 de 2002, do Ministério da Fazenda, as cargas que são levadas a leilão, a destinação dos recursos obtidos, obedece o seguinte critério. 60% dos recursos vai para o FUNDAF. O FUNDAF, que é um fundo de desenvolvimento, fundo especial para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades da fiscalização. E 40% dos recursos vai para a Seguridade Social. Então, 60% para o FUNDAF, 40% para a Seguridade Social. Apesar de advogado, não muito bom de matemática, sobrou nada para pagamento de armazenagem, para pagamento de demurrage ou para qualquer outro tipo de despesa extraordinária. Isso significa que, além da perda das mercadorias, esse importador estará sujeito a pagar, ainda que judicialmente, todas essas parcelas que eu mencionei. O simples abandono não permitirá que ele se livre dessas responsabilidades. Da mesma maneira que a decretação da pena de perdimento, também tem uma questão extremamente difícil de ser interpretada. O que a norma nos ensina, no caso do regulamento aduaneiro, é o seguinte. No caso de decretação da pena de perdimento, o FUNDAF pagará as despesas de armazenagem das cargas a partir do momento em que a pena de perdimento é decretada. Mas a mesma norma dá a entender que o FUNDAF também deveria pagar as despesas de armazenagem a partir do momento em que o terminal informe que aquelas cargas estariam sujeitas a abandono. Eu vou explicar melhor. O nosso regulamento aduaneiro, decreto 67.59 de 2009, ele diz o seguinte. Existe um prazo geral de 90 dias a partir da descarga, a partir do qual se considera uma mercadoria abandonada. Então, de uma maneira geral, a partir de 90 dias da descarga, existem outros prazos, aí nós entraremos aqui num grau de detalhamento que não interessa nesse momento, mas um prazo geral de 90 dias, considera-se a mercadoria abandonada. Quando esse prazo vence, os terminais precisam emitir um documento chamado FMA, Ficha de Mercadoria Abandonada. Então, o terminal, ao cumprir a sua obrigação administrativa de informar o abandono, a partir daquele momento, ele estaria coberto pelo FUNDAF. Então, uma interpretação que pode ser dada é que o FUNDAF deverá pagar as despesas de armazenagem a partir da lavratura da ficha de mercadoria abandonada. Isso é altamente defensável. Por outro lado, as despesas de demurrage, ou seja, de sobrestadia de contêiner, não gozam dessa mesma prerrogativa. Não há um fundo do qual tirar essa reserva, do qual realizar esses pagamentos. E existe, subsiste, essa responsabilidade de natureza privada. Então, houve um contrato de transporte, e esse contrato de transporte previu um uso para os equipamentos, caso os equipamentos não fossem, caso o prazo para uso desses equipamentos não fosse respeitado, haveria incidência de uma diária e uma diária de sobrestadia, de acordo com uma tarifa acordada entre as partes. Então, o abandono ou a pena de perdimento por qualquer outro motivo não isentaria o importador do pagamento dessas parcelas. É evidente que se no âmbito do processo administrativo, ou se por meio de uma ação judicial, o importador conseguir se livrar da pena de perdimento, ou conseguir comprovar que aquela pena de perdimento foi equivocada, que aquele processamento foi equivocado, ele terá uma ação de regresso contra a União. Isso aí, ninguém fala o contrário. Mas existe, sim, essa responsabilidade dele perante o Estado. Então, aquela intervenção do príncipe não retira do transportador ou do agente de cargas, ou do NVOACC, a legitimidade de cobrar as parcelas devidas a título de demurragem de contêineres. Uma vez que as mercadorias tenham a pena de perdimento decretada, elas estão sujeitas a um ato que nós chamamos de ato de destinação. O ato de destinação ocorre das seguintes maneiras. Ou, através de leilão, ou através da adjudicação pelo Estado. Também pode acontecer pela doação, ou, finalmente, pela destruição. Então, esses são os meios de destinação das cargas que sejam sujeitas a pena de perdimento. Leilão, adjudicação, doação ou destruição. Por exemplo, se existe a apreensão de mercadorias falsificadas, de brinquedos falsificados, e que representem risco às crianças. Esses bens, o único destino que pode ser dado a eles é a destruição. Mas, se por outro lado nós temos a apreensão e o perdimento de alimentos, ou de roupas, enfim, que não, coisas que não representem risco à sociedade, não representem risco àqueles que vêm a utilizá-las, a doação, ela é perfeitamente cabível. Da mesma maneira que certos bens são servíveis à administração pública. Daí a incorporação ou adjudicação. E nós temos aquele que seria o carro-chefe da destinação, que é o leilão das mercadorias. Então, a venda ao público. Muito bem. Tratando da pena de perdimento, um assunto que sempre vem sendo bastante debatido nos últimos anos é a possibilidade de relevação da pena de perdimento. A instrução normativa, número 69 de 99, prevê que antes da destinação das mercadorias, o importador, o contribuinte, pode solicitar a relevação da pena de perdimento e dar continuidade ao processo de nacionalização, evidentemente que pagas as multas, sobre tributos, e desde que feitas as correções necessárias, desde que sejam erros sanáveis. Acontece que essa instrução normativa, ela tem um dispositivo extremamente maléfico, que ela diz o seguinte, que considera-se destinada a mercadoria após assinatura do respectivo termo de destruição ou ato declaratório. Então, veja bem, uma mercadoria para ser levada a leilão é necessário um ato declaratório da administração aduaneira. Mas essa mercadoria não foi levada a leilão efetivamente. Então, houve um ato declaratório determinando que ela deveria ser levada a leilão, mas ela ainda não foi leiloada. O que a instrução normativa está dizendo é que a partir da assinatura do termo, daquele ato declaratório, considera-se como leiloada. Então, daí nós entendemos que existe um excesso, porque ela efetivamente não foi destinada. Houve um ato preparatório. Se estivéssemos falando aqui de um direito penal, são meros atos preparatórios. Atos preparatórios não constituem execução do crime. Então, não são apenáveis. Da mesma forma, é simplesmente um ato preparatório, um ato administrativo necessário à realização daquele ato, daquela destinação. Mas aquela destinação, de fato, não aconteceu. Então, daí por que existem inúmeras ações judiciais em que se discute isso? Cargas em que houve a solicitação de continuação do processamento, da nacionalização, esse pedido de relevação foi negado, dizendo que o ato declaratório já havia sido assinado e que nos termos da IN-69 de 99, em razão disso, é como se a destinação já tivesse acontecido. Um outro item bastante complicado da IN-69 de 99 é a substituição da pena de perdimento por multa. Nós entendemos o seguinte, essa norma, ela transforma o ruim em pior. Por quê? Ela permite a substituição da pena de perdimento pelo pagamento de uma multa que corresponde a 100% do valor aduaneiro das mercadorias. O primeiro ponto é entender o que é valor aduaneiro. Se nós não entendemos o que é valor aduaneiro, então fica difícil de entender o porquê que você sai de um ambiente ruim para um pior. O valor aduaneiro é a base de cálculo dos tributos da importação. Ele engloba não apenas o valor das mercadorias, mas também outras parcelas, como frete. Então é interessante a gente perceber o seguinte, o valor aduaneiro, ele é maior do que o valor das mercadorias. Então eu tenho uma mercadoria que vale 100, que foi expropriada. Para substituir essa pena de perdimento por uma multa, pelo pagamento da multa, eu vou gastar 110. Então não faz sentido nenhum, porque você sai de uma situação ruim e vai para uma situação ainda pior. O regulamento aduaneiro, que é o decreto 6759 de 2009, ele prevê no seu artigo 712, no 736 e no 737, essa figura da relevação da pena de perdimento. O 736 e o 737, eles falam para a gente, em síntese, o seguinte, dependendo das circunstâncias, a autoridade aduaneira poderá substituir, ou melhor, poderá relevar a pena de perdimento, fazendo uso, inclusive, da equidade. Então, considerando as circunstâncias, ele poderá, inclusive, fazer uso da equidade para relevar a pena de perdimento. E o artigo, e remete ao artigo 712, que aplica uma multa de 1% sobre o valor aduaneiro. E não 100% sobre o valor aduaneiro. Nós temos outras normas do âmbito do direito marítimo, do direito aduaneiro, com situações muito mais graves que, por exemplo, apresentam multas de 10%. Então, quer dizer, como que para uma situação mais grave existe a previsão de uma multa de 10% e para um caso de uma fatura comercial que não foi assinada e que houve decretação de pena de perdimento, a multa é de 100% do valor aduaneiro. Então, existe uma desproporção. Daí porque nós falamos que é uma penalidade que tem no seu bojo um caráter autoritário. É uma norma que quer dizer o seguinte, olha, você vai perder de qualquer jeito. Então, ou você vai perder as mercadorias ou você vai pagar uma multa correspondente a 100% do valor aduaneiro das cargas. Ou seja, de qualquer maneira, você será penalizado. Então, não existe a possibilidade de correção do erro. Então, no âmbito do processo administrativo, evidentemente, a empresa tentará expor o que aconteceu e tentará explicar que efetivamente não quis cometer nenhum tipo de infração que representasse dano ao erário, que é a base disso tudo. A presunção de dano ao erário. Agora, a relevação é fundamental. A relevação é necessária. É prevista nesse decreto de 2009. Ele é baseado num direito aduaneiro, num direito marítimo mais moderno. O Brasil possui uma aduana extremamente moderna. A OMA, Organização Mundial das Aduanas, tem trocado muitas ideias e tem sido muito presente na vida da aduana brasileira. E a aduana brasileira tem contribuído muito com o desenvolvimento dos sistemas de controle, de arrecadação, no âmbito do comércio exterior. Mas, infelizmente, ainda existem algumas normas que possuem um caráter incompatível com o atual comércio exterior brasileiro. num comércio exterior que é moderno, que é dinâmico. E que, veja bem, as atividades do direito marítimo, do direito aduaneiro, estão sujeitas a princípios, inclusive os princípios que orientam a administração pública. Um dos princípios que orientam a administração pública é o princípio da finalidade. Ou seja, aquele ato administrativo, ele tem uma finalidade, aquela atuação tem uma finalidade, tem uma razão de ser. O princípio da motivação. O que motivou aquela determinada atuação? O princípio da legalidade. Então, é uma série de princípios que tem que ser respeitada. São princípios que não podem ser ignorados. O princípio da finalidade, ele não pode ser ignorado. Quando o princípio da finalidade é ignorado, nós corremos o risco da administração legislar. Legislar através de atos. E isso não é aceitável no Estado Democrático de Direito como o Brasil. Por essa razão, é que existe um debate ferrenho, extremamente forte, a respeito da pena de perdimento no Brasil. É evidente que existem situações em que a pena de perdimento é o único meio possível de se resolver a questão. Por exemplo, a importação de bens falsificados, perigosos, ou no caso de comprovada fraude, com o intuito realmente de lesar o fisco. Agora, um caso de erro de um NCM, NCM, para quem não tem essa prática, representa a nomenclatura comum do Mercosul. Então, existe uma nomenclatura comum, existe um código. E esse código, vinculado ao sistema harmonizado, relacionado ao sistema harmonizado, esse código, ele vai indicar o que está sendo importado. Então, por meio de um código, você consegue entender exatamente qual é o gênero daquele bem, especificações, detalhes. Então, existe uma tabela bastante grande que indica o que está sendo importado. Isso facilita, porque, como nós trabalhamos com sistemas informatizados, o sistema informatizado vai fazer a leitura do código. É muito mais fácil do que fazer a leitura de uma descrição. Então, é curioso que, em alguns casos, existe a aplicação de um NCM com algum dígito errado, mas que a descrição está correta. Mas, pelo NCM equivocado, entende-se que houve uma fraude. E aí, entendendo que houve uma fraude, aplica-se a pena de perdimento, e aí, no final das contas, isso acaba caindo no colo do judiciário. Sendo que isso seria facilmente sanável, aplicando-se a pena de 1% do artigo 712, e, evidentemente, corrigindo aquela situação. Então, a tributação seria aplicável, enfim, que houvesse o recolhimento complementar, e que, por fim, houvesse uma aplicação de uma penalidade, mas não uma penalidade que levasse o importador à morte. Eu tenho dado algumas palestras em que eu tenho utilizado a expressão pena de morte aduaneira. A pena de morte no Brasil é proibida, mas a pena de morte no âmbito empresarial acontece todos os dias. veja bem, uma empresa que faz uma dada importação, pode ser a importação da vida dela, a empresa se preparou a vida inteira para fazer aquela importação, a importação de uma máquina, para desenvolver um novo produto, enfim, ou para atender um grande contrato, a empresa pode quebrar em virtude de uma autuação como essa, em que não lhe foi conferida a oportunidade de sanar aquele erro. Então, existe, sim, hoje um grande problema chamado pena de perdimento de mercadorias. Novamente, é uma pena necessária de existir? Sim, mas com critérios e não da forma como acontece hoje. A substituição da pena de perdimento por uma multa de 100% do valor aduaneiro da Atavênia é altamente abusiva, não faz o menor sentido. Vocês têm alguma pergunta? Bom dia, professor. Professor, eu gostaria de saber se a substituição da pena de perdimento por multa é constitucional? Pois é. Ela é constitucional porque a pena de perdimento é prevista na própria Constituição. Lembrando que a pena de perdimento também é aplicada no âmbito do direito penal. Existem algumas hipóteses em que o bem é perdido, há perdimento dos bens no âmbito penal. constitucional. Agora, debaixo dessa constitucionalidade existem várias inconstitucionalidades. Por exemplo, no âmbito administrativo, nesses casos, não ter o duplo grau de recurso. Quer dizer, constitucionalmente, nós temos o direito de recorrer, nesse caso não, é instância única. A norma fala que será julgado em instância única. Isso é inconstitucional. substituir uma pena de perdimento por multa de 100% do valor aduaneiro das mercadorias. Lembrando, o valor aduaneiro é maior do que o valor das mercadorias. Isso é inconstitucional. Na verdade, qual é o recado que tem por trás disso? Contribuinte, você vai perder de qualquer jeito, não adianta. Não importa, não me importa corrigir o problema, o que me importa é te penalizar. isso é altamente inconstitucional. Além da expropriação, além da ofensa à propriedade, além do ataque à propriedade, o direito de propriedade, que é o direito constitucionalmente garantido, existe um ferimento direto aos princípios que orientam a atividade da administração, entre eles e principalmente o princípio da finalidade. Ou seja, a administração ferindo o princípio da finalidade, ela está legislando. E aí, isso acaba ferindo, por sua vez, a separação dos poderes. Então, essa questão da pena de perdimento, ela merece uma análise mais profunda, ela merece uma análise política, ela merece uma reformulação normativa, porque da forma como ela está hoje, está totalmente equivocada. Extremamente difícil uma empresa hoje se livrar de uma pena de perdimento. Nós temos observado uma questão muito interessante, que é a questão do processamento. para a liberação das cargas. É muito comum as pessoas falarem, ah, doutor Fábio, eu quero impetrar um mandado de segurança para liberar as minhas cargas. Não pode, né? A nova lei do mandado de segurança, ela veda a concessão de liminar para entrega de mercadoria. Então, a forma que nós temos hoje, é tratar esses assuntos por meio de uma ação ordinária, nessa ação ordinária, pedir uma antecipação de tutela e prestar uma calção para o juízo que, invariavelmente, tem que ser correspondente ao valor aduaneiro das mercadorias, porque nós vamos ter que discutir essa multa de 100% e aí, de maneira geral, acaba sendo requerida uma calção idônea e acaba sendo no valor aduaneiro das mercadorias. Então, existe uma questão constitucional muito grave, isso tem sido debatido nos tribunais e nós esperamos que, em breve, tenhamos um posicionamento de tribunais superiores para que, de uma maneira, de uma forma política, não se conseguir uma alteração das normas, então, que, através do judiciário, se consiga um posicionamento mais favorável aos importadores e que haja maior equilíbrio na solução dessas situações. Mais alguma dúvida? Eu tenho, professor. Eu gostaria de saber como o importador pode demonstrar a origem dos recursos utilizados na importação. Pois é, essa é uma situação que é difícil, mas é necessária. Uma das formas de se apresentar, demonstrar a origem dos recursos é através da contratação do câmbio. Então, houve uma contratação de câmbio feita por aquela empresa e existe uma, 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 toda uma sistemática para a contratação daquele câmbio e através disso você consegue comprovar a origem dos recursos para aquela remessa cambial. Esse é um dos caminhos. Algumas empresas acabam enfrentando pena de perdimento de bobeira. Às vezes nós temos o mesmo grupo econômico em que uma empresa acaba importando para outra, mas na verdade o mesmo grupo econômico são empresas que trabalham em conjunto. então esses empréstimos eles precisam ser regulados através de um contrato. Esses contratos de empréstimo eles têm que ser contabilizados. Então, fica aí a dica. Não basta simplesmente tentar legitimar uma operação indicando que houve um empréstimo entre empresas do mesmo grupo. É preciso que esse contrato de empréstimo atenda ou um contrato de comodato ele atenda às exigências legais e que ele seja devidamente contabilizado. se não for dessa maneira na hora que a Receita Federal pedir informações contábeis da empresa você não vai conseguir comprovar aquele empréstimo. Então, assim, é uma situação que exige uma preparação. Não pode ser feito de qualquer maneira. Infelizmente é uma prática muito comum até empresas grandes realizarem importações sem o mínimo de planejamento. Ou seja, acreditando que determinada conduta está correta se baseando em algo que ouviu falar se baseando naquilo que um despachante amigo disse quer dizer sem fazer uma análise mais profunda uma análise da legislação fazer uma consulta por exemplo um processo de consulta ele é adequado para esclarecer determinadas dúvidas que a pessoa tenha com relação àquele dado procedimento. Então, essa falta de planejamento ela tem realmente sido um grande problema para os importadores tirando essa questão das inconstitucionalidades relacionadas à pena de perdimento existe sim um fator de complicação que é a falta de planejamento de importadores que muitas vezes faz até operações grandes sem nenhum tipo de preparação. Veja bem, eu falei por exemplo do contrato de compra e venda internacional o contrato de compra e venda internacional ele precisa prever certas questões como a concessão de descontos um dos itens uma das questões que mais geram pena de perdimento é o chamado subfaturamento haver uma interpretação da receita federal de que houve subfaturamento de que aquele bem foi importado por um valor inferior àquilo que ele efetivamente valia no mercado muitas vezes e aí são questões até gritantes valores inferiores à matéria-prima para a fabricação daquele determinado produto mas eu particularmente já tratei de situação em que sim o produto acabado foi mais barato do que a matéria-prima mas do que a matéria-prima na Europa porque a matéria-prima na Ásia tem um valor diferenciado e o valor foi muito baixo porque essa compra aconteceu depois que um tufão passou em Taiwan então era uma situação em que os exportadores queriam vender as mercadorias por um preço muito menor e foi concedido um desconto tremendo na operação mas esse desconto e esse é um ponto importante esses descontos eles tem que ser registrados pelas empresas num contrato de compra e venda é importante por exemplo lançar a tabela padrão do exportador para que se saiba qual é o valor que tradicionalmente ele cobraria daquilo e logo abaixo qual foi o preço que foi combinado naquela operação de compra e venda e por que um preço especial é evidente que mesmo assim pode ser que a Receita Federal entenda que houve uma que houve um 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 combinado houve ali um plot entre o exportador e o importador para enfim para sonegar né então que houve uma uma um um casamento ali de vontades para fazer com que o documento é apresentasse uma informação falsa uma informação criada mas isso estará sujeito a uma análise né esse exportador ele tem é contabilidade ele tem como contabilmente demonstrar os valores que ele recebeu existe um contrato de câmbio e a Receita a Receita Federal ela ainda poderá de repente entender que o valor para fins tributários é outro e de repente aplicar uma penalidade agora o que não se pode é aceitar que essas mercadorias sejam sujeitas a uma pena de perdimento então se o contrato de compra e venda for bem formatado se o contrato de compra e venda ele estabelecer quais seriam os critérios de formação do preço porque naquela operação específica o preço foi melhor quais foram os descontos quais foram os volumes negociados veja bem quem compra mais compra melhor quem compra em mais quantidade compra mais barato tudo aquilo que é raro é mais caro tudo aquilo que é abundante é mais barato então essas questões elas precisam ser ajustadas no contrato de compra e venda uma outra questão é a qualidade nós tratamos faz algum tempo de uma questão envolvendo tubos acrílicos eu não sabia disso mas o acrílico ele possui uma diferença de densidade e nessa diferença de densidade na diferença da composição ele pode ser considerado em um tubo acrílico classe A B ou C e evidentemente sendo A B ou C ele terá um preço A B ou C agora essa questão precisa ser lançada no contrato de compra e venda porque do contrário como que alguém não especialista no assunto vai entender que aquele contrato é de um tubo C e que por essa razão ele é muito mais barato do que um tubo A e um tubo A vendido de um país europeu então essas questões de preço elas precisam estar no contrato de compra e venda absolutamente ok mais alguma dúvida eu gostaria de entender se acontecendo um perdimento de uma mercadoria em um contrato envolvendo um agente de cargo como ele deve proceder então se acontecer apenas de perdimento de uma mercadoria em um contrato que envolva um agente de cargas um agente de cargas tem alguns procedimentos a adotar só relembrando se envolve um agente de cargas então eu tenho um conhecimento de embarque master consignado a esse agente de cargas lembra? eu tenho um conhecimento de embarque house consignado ao importador e a pena de perdimento é das mercadorias que pertencem ao importador então eu tenho dois contratos diretamente relacionados a essas mercadorias o contrato master e o contrato house a partir do momento que o agente de cargas tiver ciência de que aquelas mercadorias foram apreendidas ele tem que tomar as seguintes medidas número um ele precisa automaticamente informar o armador ele precisa deixar o armador ciente de que aquelas mercadorias estão sujeitas a pena de perdimento ou que estão sendo submetidas ao processamento fiscal dois o agente de cargas precisa entender quanto tempo discutir com o importador quanto tempo estima-se que aquele processo durará se chegarem à conclusão que aquele processo terá uma duração longa o agente de cargas precisa discutir com o importador um meio de retirar as cargas de dentro dos contêineres ou seja de proceder a desova dessas cargas e de devolver os contêineres para o armador imediatamente é fundamental que ele consiga parar a cobrança dos dias em demurrage ele tem que parar a cobrança de sobreestadia então esse agente de cargas ele não pode adotar uma postura passiva muito pelo contrário ele tem que demonstrar uma postura proativa ele precisa solicitar agora vamos imaginar que ele não tenha uma boa comunicação com o importador ou não saiba quem é o importador ou o importador desapareceu enfim uma situação que ele não consiga resolver administrativamente com o importador e o terminal o que ele deve fazer pedir a desova dessas cargas para a secretaria da receita federal agora existem alguns portos em que há portarias que informam ou ordens de serviço que determinam que esse pedido de desova tem que ser feito diretamente para o terminal então havendo esse tipo de ordem de serviço o agente de cargas na qualidade de representante do importador nos termos do decreto-lei 3766 deve solicitar a desova dessas mercadorias e dependendo da resposta do terminal ou em não havendo resposta do terminal ele vai ter que se socorrer do poder judiciário a questão é muito fácil de entender o agente de cargas como consignatário do conhecimento master ele é uma espécie de fiador do importador na verdade é como se ele assinasse um cheque em branco então o importador ele faz o que bem entende com as cargas ou não faz o que deveria ter feito e isso acaba gerando responsabilidades não só no âmbito do contrato house mas também no âmbito do contrato master então o agente de cargas ele precisa ser muito rápido dinâmico para conseguir um parar a cobrança sobre a estadia de container ou seja a cobrança de demurrage e dois devolver os containers para o armador é interessante que nós percebemos às vezes um comportamento um pouco passivo dos agentes de cargas isso é extremamente mal visto pelos armadores os armadores entendem perfeitamente os agentes de cargas como seus parceiros como seus representantes comerciais até porque os agentes de cargas como nós falamos atuam como se fossem agências de turismo promovendo a venda daqueles espaços nos navios então são parceiros sólidos parceiros importantes e por essa razão são vistos dessa maneira pelos armadores ou devem ser vistos dessa maneira pelos armadores mas o fato é que a passividade ela é mal vista do contrário de outra forma a proatividade é bem vista e facilitará uma eventual negociação de demurrage enfim uma negociação tenha que acontecer entre o agente de cargas e o armador muito bem então hoje nós tratamos das questões relacionadas a pena de perdimento de mercadorias no Brasil falamos a respeito de algumas hipóteses de pena de perdimento a interposição fraudulenta de terceiros documentos falsificados tratamos da substituição da pena de perdimento por multa e também falamos um pouco sobre a atuação dos agentes de cargas e das ações que eles devem tomar no caso de mercadorias que são submetidas a esse tipo de penalidade nós vamos nos despedindo agradecendo pela sua companhia e caso você tenha alguma dúvida escreva para saberdireito arroba stf.jus.br nós queremos convidá-lo também a conhecer os outros programas da família do Saber Direito nós temos no www.youtube.com barra Saber Direito Responde e o www.youtube.com barra Saber Direito Debate encontro você na nossa próxima aula e é isso aí Direito Marítimo bem-vindo a Borna Música 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 Música